Foi toda vista como ela, é sempre pra Miss Manor De DJ FPX Com a tapa da luta dela, me chama de suca puta Com a tapa da luta dela, me chama de suca puta Com a tapa da luta dela, me chama de suca puta Com a tapa da luta dela, me chama de suca puta Com a tapa da luta dela, me chama de suca puta Agora eu só como ela, dando suco na costela Você vai voltar pra casa, se mata uma na perica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL